Trago o porquê tão presente, salve a nação brasileira Trago o porquê tão presente, salve a nação brasileira Na chegada dessa casa, levantei minha bandeira Na chegada dessa casa, levantei minha bandeira Trago o porquê tão presente, salve a nação brasileira Trago o porquê tão presente, salve a nação brasileira Brasileira, senhora dona da casa, licença eu quero pedir Hora e meia de relógio pra barulha divertir Hora e meia de relógio pra barulha divertir Hora e meia de relógio pra barulha divertir Pois viva o Santo Rei! Viva! Pois viva o Santo Rei! Viva! Viva! Viva o rei do Oriente Pois viva o santo rei Viva o rei do Oriente Viva o rei do Oriente Lavadeira tem Você sabe, você viu Eu não, meu bem Oi, cadê meu lenço? Lavadeira tem Você sabe, você viu Eu não, meu bem Cadê a chave do baú? Marinhona tem Você sabe, você viu Eu não, meu bem